Oi pessoal, eu estou aqui para mandar para vocês uma mensagem de final de ano, eu quero desejar para vocês um Natal mais lindo, mais querido, de vocês junto com as famílias de vocês, junto com os amigos, quero um ano novo de muitos fogos, de muita luz, de muita energia positiva, eu espero que no próximo ano, da mesma forma que esse ano nós possamos estar juntos nessa luta, nessa batalha nossa aqui na Assembleia Legislativa, quero mandar um abraço muito carinhoso, muito especial para todos os lutadores que durante esse ano, esse último ano, passaram aqui pela Assembleia Legislativa brigando pelos seus direitos, brigando aqui com a casa para poder garantir um nível de vida melhor, para poder garantir uma condição de vida melhor para os trabalhadores e para as suas famílias, quero mandar um abraço especial e carinhoso para os trabalhadores da saúde, da educação, meus queridos bombeiros, os trabalhadores da Polícia Militar, quero abraçar os trabalhadores da UENF, da UERJ, quero abraçar os operários do Comperde, que nesse momento estão passando por uma crise grande, nós recebemos hoje aqui uma denúncia de um acidente que aconteceu lá com duas mortes, com vários trabalhadores feridos, eu lamento muito, quero me solidarizar com os operários, quero me solidarizar com as suas famílias, empenhar a minha palavra de que nesse próximo ano nós vamos continuar nessa luta, tentando melhorar a condição de vida desses trabalhadores, quero abraçar também muito carinhosamente os trabalhadores catadores de lixo lá de Itaoca, de outros locais que estão aí também numa batalha dura, com o fechamento dos lixões, com a abertura aí dos aterros sanitários, uma batalha dura pela vida, por comida, por saneamento, por moradia, enfim, eu quero abraçar todo mundo, os meus amigos do Facebook, do Twitter, os meus amigos aqui da UERJ, as pessoas que trabalham comigo aqui, os meus assessores, quero dizer para vocês que esse ano foi muito bom, esse trabalho que nós fizemos, eu espero ter contribuído para que as pessoas possam ser mais felizes, possam ser mais inteiras, possam ser mais íntegras e quero deixar aqui com vocês o meu compromisso para o próximo ano, de dar o tudo de mim para que a gente possa fazer melhor ainda e me colocar como instrumento, um instrumento para novas lutas, para novas batalhas, um instrumento de amizade também, um instrumento de solidariedade, aí é isso, eu estou feliz porque eu estou cansada, estou saindo agora de férias, vou passar um período aí, mês de janeiro afastado, vou fazer uma cirurgia, vou cuidar da minha saúde, para ver se eu consigo voltar em fevereiro melhor, para que a gente possa mais uma vez se unir, se abraçar e continuar essa nossa luta aí, então muita paz, muito amor, muita fé, eu tenho muita fé na luta do povo, agradeço muito a Deus por poder estar aqui compartilhando com vocês, então feliz natal, feliz ano novo e vamos junto!